Olha só, chicolas, o que nós temos aqui, cara? Nós temos o Davi, velho. Eu não digo que é uma decepção porque eu me divirto, né? Eu falo assim, pô, aí sim, cara, parece que a história, Davi, o BBB, Davi, não sai dele. O estilo de vida, o BBB carregou nele. Treta, é briga, é mentira. O que aconteceu dessa vez? Eu acho que vocês estão ligados, se não tiver, eu vou contar aqui. O Davi, ele tava pegando uma mina, né? Que era a Tamires, que ela é lá do Boi Bumbá, lá junto com a Isabelle, é uma moça bonita e tal. E ele tava pegando ela, tipo, no próprio dia que ele conheceu ela, já postou uma foto com ela falando, estou apaixonado, tem até aqui a imagem aqui, eu vou pegar pra vocês aqui, o Instagramzinho dele. Tem aqui, ó, ih, ele apagou, agora não tem mais, né? Ele apagou. Mas era uma foto aqui, tinha, tinha, era uma foto. Eu lembro. Aqui, ó, deixa eu precisar, Davi, estou apaixonado, que vocês vão ver, vai ter no Google aqui. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui, essa mina que ele tava pegando, muito parecida com a Isabelle, né? E, enfim, ele tava pegando ela e tinha postado no Instagram, se declarado, o amor e tal. E a menina, iludida, né? Falou, nossa, ele me ama, eu também amo ele. E o que que aconteceu? Ela tava pra ir pra casa dele, em Salvador, na Bahia. E ela mora no Amazonas. E quando ela tava no aeroporto, o Davi falou pra ela, putz, tô com uma febre aqui, muito foda, tô com muita febre, tô mal, não vai dar, você vai ter que ir embora. E ela no aeroporto, tá lembrando, você vai ter que ir embora. E ela já tava no aeroporto, meio que já no Nordeste, entende? Ela já tava no Nordeste, então ela tinha que pegar outro voo pra voltar pra cidade onde ela mora. Pra desbaratinar mais ainda, né? Não só mentindo pra ela, ele decidiu mentir pro público. E se liga. Davi postou uma foto de um termômetro tirado do Google pra dizer que está doente. No story, o campeão do BBB24 afirma que devido a reação da tatuagem, ele está com 38 graus de febre e não se sente bem. E por esse motivo, Tamires, que hoje estaria indo ao encontro dele em Salvador, não irá mais vê-lo. Assim, a febre impediu os dois de se encontrarem, cara. Vamos ver aqui. Valeu, rapaziada, beleza? Tá doente. Boa pra gente, boa, boa. Gente, eu tô... não tô me sentindo bem, tá certo? Satisfação aí referente ao meu encontro com o Tamires. Pode fazer tatuagem, sabe? A gente fica... dá aquela... né, mal-estado geral no corpo. A Tamires tava até pra vir hoje, né? O cara fez uma tatuagem, começou a ter febre. Tá pra Salvador, mas ela não vem mais, tá bom? Tô meio fechado pra fingir que tá doente, cara. Que da hora. Então, só pra vocês também não ficarem apertando a mente da menina lá, tá? Aham. Então, só tô deixando claro com vocês aqui o que... o real motivo, né? Disso tá acontecendo. Tô com muita dor de cabeça, febre alta. Não tô bem mesmo. Não tô legal. E... Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Só passando essa informação pra vocês aí, tá? Ficar perguntando e tal, essas coisas. Eu não tô... Aí, o que ele fez depois, cara? Ele postou aqui o videozinho. Boa tarde a todos. Aí, uma musiquinha de... Um inozinho gospel de fundo. Isso que é... que é foda, né? Botou o horário aqui. Boa tarde a todos. E aqui, 38 graus de febre. 38,6. E esse termômetro aqui é uma foto do Google, tá, rapaziada? É uma foto do Google. Ele pegou uma foto do Google pra fingir que estava com 38,6 graus de febre. Aí, ele apagou tudo, tá? Tem aqui, ó. Tamires, a ferda de Davi, disse que estava pra entrar no avião para encontrá-lo. Quando o campeão do BBB enviou a foto do termômetro, dizendo que estava doente. Mano, se ele só posta aquele primeiro vídeo, estava convincente, tá ligado? Não precisava do termômetro, velho. É, mas mentiroso é assim. Mentiroso gosta de detalhe, velho. É verdade. Gente, boa noite. Tô aqui no aeroporto de Brasília. Onde seria a conexão pra eu ir pra Salvador. Brasília. Não era o Nordeste, não, hein? Tô. Aí. Vou ter que retornar daqui pra Manaus. Por uma decisão que o Davi teve. Ou seja, pare e pensa, tá? Ela tá lá em Brasília e ele fala, não vem, tô doente. O que ela tem que fazer? Procurar uma passagem de volta. Deve ser caro pra caramba comprar assim de última hora, tá ligado? E não só isso, né? Pode não ter no dia. É verdade. Ele disse que não está bem. Eu tava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e que ele tava passando muito mal. Que isso, velho. Que isso. Tem mais aqui, ó. Meu Deus. Tamires Assis, a fé de Davi Brito, revelou que passou a noite no aeroporto após receber uma foto de termômetro falsa e levar um pouco do brother. Bom dia. Gratidão pelas mensagens de carinho. Deus abençoe todos. Eu vou dizer a ela aqui, acordadona aqui, no aeroporto ainda, de manhã cedo. Caralho, o cara não sente nada, ele não se sente mal com isso, velho. E os dois aqui, velho. Meu Deus. E tem mais aqui, ó. Tem mais. Olha o louco que ele meteu pra cima da mina. Olha o louco que ele meteu. Na conversa, a Tamires ainda falando. Na conversa, ele me disse que vai ter que fazer um raio-x da cabeça, porque está com muita dor. E no braço. Falando que a tatuagem atingiu a carne. A questão não foi a febre. Foi ele não permitir que eu fosse. Pois é. Eu tentei ajudá-lo, mas ele falou que eu preciso que respeitaram. Ela precisa respeitar ele nesse momento, enquanto ela está lá no aeroporto, quase entrando no avião pra ver ele. E é ela quem tem que respeitar. Olha o comentário ali, velho. Pode tomar no cu. Ele enviando a foto do raio-x pra... Ha, ha, ha. Ó, se liga nisso aqui. Quem imaginava, né? Davi Brito é flagrado em shopping após alegar doença para evitar encontro. Olha essa recuperação relâmpago aqui. Davi Brito havia dito que estava com febre e não compareceria por isso. E ela não compareceria por isso. Davi Brito, campeão do BB24, foi flagrado passeando por um shopping em Salvador após alegar estar doente para evitar um encontro com Tamires Assis. A controvérsia teve início quando Davi comunicou que estava se sentindo mal, usando uma foto de um termômetro do Google, marcando 38.5 horas. Tá errado aqui, tá? É pra afirmar que estava com febre. Até porque isso aqui não é febre, eu acho. Isso levou a uma especulação de que ele estaria mentindo sobre sua condição. Blá, 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 blá. E ele estava no shopping, né, cara? E olha só. Após os últimos acontecimentos, Tamires Assis e Davi Brito deixaram de se seguir nas redes sociais. Já não se seguem mais, né? E ela continuou aqui. Tamires Assis faz post enigmático e o web aponta indireta a Davi. Que ela postou aqui um storyzinho. Tamires Assis, musa do Boi Garantido, do Festival de Parentis, acabou levando um bolo do ex-BBB Davi Brito com quem ele estava se relacionando. Blá, 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 blá. Vamos ver aqui o tweet que ela postou. Ela postou um storyzinho. Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta. Quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido. Caramba, indiretaça pro Davi. É, velho. E o Davi, cara, que ele tem um conteúdo, velho, que eu realmente eu fico vendo todo dia. Que é ele vestindo roupa, velho. Mas é edição, ok, velho. Isso aqui, velho. Olha a música, olha a música. Ele bota a sério, ele bota a sério, rapaziada. Olha a música. Mas é o estilo do cara, né, cara? É o estilo do cara. Não vou julgar aqui também, né? Mas a Raquel, irmã dele, né? Que é quem cuida da carreira dele. Muito bem, né? Fala-se de passagem. Vem em defesa dele aqui. Vem defender ele da situação. De que maneira ela consegue defender ele? Tem usado uma foto do Google. Vamos ver. Qualquer coisinha que tem, né? Davi hoje ele não pode nem respirar mais. Não, não é bem assim. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. As pessoas só falam do Davi quando ele faz algo controverso, né? Tipo, usar uma foto do Google pra dizer que tá com febre. Isso é uma mentira descarada, né? Então as pessoas vão comentar sobre isso. Ele é o campeão do BBB, tem 9.2 milhões de seguidores. 9.1, caiu. Caiu? Tá caindo direto, né, velho? Tá em 9.1 já. Cara! Olha isso! Todo dia cai um pouquinho, tá ligado? Eu realmente quero entender por que ele não tá tendo uma gerência realmente profissional. Às vezes eu penso se não é um pouco culpa da Globo. Não sei, velho. Porque a Juliette saiu com 30 milhões e ela era uma anônima. Ela saiu já, pô, feita pra ser uma artista. Já sabendo o que postar e tal, com uma equipe e tal. Cadê a equipe? Não teve ninguém que se oferecer, não teve nada. Qual foi, velho? Tá, viu? Hoje ele não pode nem respirar mais. Eu informei isso a ele hoje. Ele não pode respirar, ele não pode beber, ele não pode sair, ele não pode cantar. Ele não pode ir na praia, ele não pode ir... Nada. De tudo, a mídia tá em cima dele. Eu disse a ele. Isso é também culpa do personagem que ele criou lá dentro do programa. Ele criou o personagem de um cara que tá lá pra ganhar o prêmio porque ele quer ser estudante de medicina. Aí sai do programa e ele começa a postar só fotos de jet ski, carro. E nada contra, velho. Pô, pra mim eu acho que ele tem que curtir, de verdade, velho. Ele foi campeão, ganhou dinheiro pra caralho. O problema foi que isso vai contra os motivos do porquê as pessoas votaram nele como campeão. Então as pessoas vão lá e cobram, falam, o que é isso? Não tô entendendo. Você já ouviu uma história dele falando que iria pra fazenda de boa, tá ligado? Se alguém chamasse ele. Então, é um contexto muito grande. Eu falei, se você tivesse a noção, né? Que você perdeu sua liberdade. Aí você cadastra. Fora isso... Não entendo nem palavras, mas parem com isso. Mas ninguém tá supondo, é óbvio. É óbvio, as pessoas provaram. É comprovado. É comprovado, entendeu? Ah, eu acho que foi isso. Mas todo mundo em cima de uma narrativa só. De um contexto só. Ou... Eu acho que nada a ver o que ela tá falando aqui. Ela falou mais aqui no perfil dela. Eu sigo, né? Só pra deixar claro. Hoje tem jogo do Vitória e Fortaleza. Esse cara é bom, né? Calma aí, calma aí. Ele é muito bom, velho. Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem debaixo da proteção mais uma vez. Agora até o bom dia, que eu falo bom dia com Jesus aqui. Gente, quando eu falo a vocês que eu tô estudando algo, César, que eu quero analisar o retorno, que eu quero ver as possibilidades de ganho, né? É o que eu quero ver o retorno. Quanta vez eu publicava aqui, que eu perguntava se vocês têm retorno. Antes que falem... Fala nada com nada, velho. Isso aqui, ó, é fio novo, viu, gente? E vocês têm muito disso, de que as pessoas têm que aparecer aqui, né? Nessas histórias com a cara mais bonita possível. Inclusive, eu tô pela casa nova, que a casa é linda. Minha voz tá... É a casa nova dela? Ah, o TikTok dela. Não, é o Kawai. Ah, é o Kawai. É verdade, né, velho? Gente, cartão de crédito liberado. Isso mesmo que você ouviu, você. Não pode deixar essa oportunidade passar jamais. Ela tá fazendo mais público dali, cara. Tá fazendo negativados. Vai ser uma barrinha. Legal, legal. Como é que sai daqui, do Kawai? Como é que sai? Como é que eu volto? Ah, aqui. Achei. Legal, ela tem o Kawai. Tem perfil meu aqui, será? Deixa eu ver. Caramba, tem perfil meu aqui. E não é tu que comanda, tá ligado? Não, não. Caramba, tem Kawai. Conhece alguém que usa Kawai, velho? Cara, minha tia. Ela tem na base dos setenta e tantos anos. Mas enfim, rapaziada, é isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí dessa situação. Eu achei ele bem mentiroso. Mas tô gostando aí desse... A vida dele é muito atípica, cara. É muito movimentada. Tanto que quando eu vi isso aqui, a primeira coisa que eu fiz aqui, até comentei, foi rir. A primeira coisa que eu vi foi rir. Caralho, que engraçado. Que é muito engraçado. Então comenta aqui embaixo. É isso. Valeu. Eu vim no My Conquista News, pô. 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 Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Michael D